Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje a investigação em Teoflotone. Os comandos das polícias civil e militar intensificam ações para esclarecer o duplo homicídio que aconteceu no fim de semana na cidade. Patrimônio histórico destruído pelo fogo na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha. Vizinhos, quem avisaram, foi quem avisaram as autoridades sobre esse fogo. IBGE revela a quantidade de homens e a de mulheres na região do Vale do Aço. E aí, quem você acha que domina em números? Eu já te conto no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record